Instituições de ensino superior públicas e privadas podem escrever projetos para capacitar pesquisadores em tecnologia assistiva, que inclui produtos, recursos e serviços voltados para autonomia, qualidade de vida e inclusão social de pessoas com deficiência. Mais de 20 milhões de reais vão ser investidos em bolsas de mestrado e doutorado. Inscrições até 6 de novembro no endereço capes.gov.br